Luca de Graça sobe ao pódium pela 36ª vez na prova de abertura do Campeonato Mundial de Fórmula E na Arábia Saudita. Confiram! A expectativa pela estreia com a nova equipe, Rocket Venture Racing, foi o maior foco de atenção do brasileiro Luca de Graça durante a primeira e a segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E, disputadas no último final de semana na Arábia Saudita. E o campeão de 2017 foi quinto colocado na primeira corrida e chegou em terceiro na prova complementar da rodada, subindo ao pódio pela 30ª sexta vez em 85 corridas disputadas na categoria. Índice de 42,3%, recorde absoluto no Campeonato Mundial. A vitória na prova principal coube ao suíço Eduardo Mortara, companheiro de Lucas Naventure. O piloto brasileiro afirmou que o carro estava muito bom e que ele estava confiante de que poderia brigar por bons resultados. Um quinto e um terceiro lugares na estreia com uma nova equipe realmente é um ótimo resultado. E de Graça agora ocupa a quarta posição na tabela com 25 pontos. De Graça participou da briga pela vitória e chegou a liderar a corrida, tomando a dianteira do atual campeão, Nick De Vries, Holanda, da equipe Mercedes, na 14ª volta. Mas a prova manteve uma disputa intensa pelas primeiras posições desde o início, com Mortara Hermegindo como vencedor na prova do sábado. Depois de chegar em sexto na corrida do dia anterior, uma posição atrás de Lucas, o piloto suíço, assumiu a liderança da competição com a vitória na segunda prova, somando 33 pontos, 8 a mais que o representante brasileiro. A terceira etapa do Mundial de Fórmula E será realizada na Cidade do México no próximo sábado. A prova mexicana é uma das favoritas do piloto brasileiro, que já venceu lá em 2017, 2019 e 2021. E aí E aí E aí